Debaixo da oliveira, não se pode namorar, porque a folha miudinha não deixa passar o ar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama de oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama de oliveira. Eu gosto muito de ouvir, cantar quem aprendeu, se houvesse quem me ensinara, quem aprendi era eu. Lá em casa. Oh rama, oh que linda rama, oh rama de oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira. Que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Oh rama, oh que linda rama, oh rama de oliveira. Isso é que mais ninguém faz como você. Essas vão vir. Tchau. Tchau.